Se é pra falar de Paredé com Megatron, tá ligado? Megatron! Então vai! Vai! DJ G Peaks, oi! É o Novo Quero! Sabe como é o baile da Pirimbau? Sabe como é atrás do Megatron do Mau? É só lança na mão, checa no pau! Vai lança na mão, checa no pau! Vai lança na mão, checa no pau! Vai lança na mão, checa no pau! Oi, G Beats! Aí! Manda essa aqui pro Megatron que nós tá de volta, negue! Putaria! Putaria! Down, 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 down! Ela vai mamar gostoso atrás do Megatron! Down, 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 down! Ela vai mamar gostoso, porra que fudeu! Agora eu come no Megatron! Sucessado a noite toda se envolveu, né? Com os amigos na boca! Meteu barra com os crias! Cria falou assim! Quer maconha? Ah! Ah! Dá pra mim! Vem! Oi, quer bebida? Quer? Quer? Dá pra mim! Tu quer dinheiro? Quer? Quer? Dá pra mim! Essa aqui é nova e eu fiz pra tu! Fiz pra tu! Fiz pra tu! Fiz pra tu! Desce o bobo! Rica bobo! Vai com o bobo! Rica bobo! Vai com o bobo! Rica bobo enquanto eu fumo! Desce o bobo! Rica bobo! Vai com o bobo! Tem que o bobo enquanto eu fumo! Putaria no bailão! Putaria no paredão! Putaria no bailão! Putaria no paredão! Doze do Singa! Só da Megatron! E no Pantanal, caralho! Só da Megatron! Na Birimbao! Só da Megatron! Baile da maconha! Só da Megatron! Hoje é Beats! Solta o beat! A CIDADE NO BRASIL BAM! A CIDADE NO BRASIL